Música Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar, eu sei que o amor é uma coisa boa Foi muito triste para a gente, porque eu fui levar ela no médico e ele disse que não precisava tentar mais nada, que não tinha conserto, né? Foi muito triste, mas eu sei que a força nossa foi maior, né? Os pais fizeram de tudo para reverter a cegueira da filha, buscaram tratamento em várias cidades, em outros estados, mas não obtiveram nenhum resultado positivo. Esta batalha foi vencida, mas a guerra reservava muitos desafios e dela, a família Lima saiu vitoriosa. Foi uma benção de Deus, né? Porque tudo falaram para a gente, eu fiquei muito triste, mas eu pus Deus na frente e deu tudo certo. Ela está aí agora, né? Com 25 anos já, e é uma vencedora. Josiele tem 25 anos e se tornou deficiente visual devido a complicações pós-parto. Ela nasceu prematura com 24 semanas de gestação e ficou internada durante dois meses no hospital. Em seguida, ela foi para casa, onde após alguns meses, os pais notaram algo estranho nela. Ela não fixava o olhar. E logo veio o diagnóstico. Josiele não iria enxergar. Um dos episódios de superação foi, até hoje ainda é, continua sendo vencer o preconceito. Depois foi o término do ensino médio, ensino fundamental. E principalmente a faculdade, que eu acho que foi um dos momentos que mais me marcaram na minha vida. Porque o ensino acadêmico não é fácil. Para qualquer um não é fácil. Senão a gente sempre passa por barreiras, muitas barreiras, e a gente tem que ir vencendo uma a uma. Para muitos de nós, apenas páginas em branco. Para Josiele, a fonte do conhecimento. Desde os três anos de idade, a menina participa da Associação de Assistência aos Deficientes Visuais de Poços, onde aprendeu a ler em braile. E a rotina é agitada. Inglês, música, leitura e computador são apenas alguns hobbies de Josiele. Eu não acho legal esse lance de ficar tratando as pessoas com deficiência diferente dos outros. Porque nós somos iguais. Tão iguais quanto os demais sem deficiência. Após a conclusão da faculdade de letras, Josiele nunca conseguiu uma oportunidade para atuar na área. Ela atribui essa dificuldade ao preconceito. Aqueles que já estão preparados, estão aptos para o trabalho, muitas vezes as pessoas dizem não, não. A pessoa se prepara, faz aquele esforço todo, estuda, se capacita. E na hora do vamos ver, eles acabam não contratando. Sendo que tem uma lei para isso, uma lei de cotas, que acaba por beneficiar a pessoa com deficiência. Mesmo assim, Josiele não desiste do sonho de ser professora. Para quem foi desenganada pelos médicos, um não da vida representa apenas mais um estímulo para continuar a caminhada. Por esses caminhos há de encontrar Sonhos tão iguais Corações a se entregar Recriando a vida Corações a se entregar